1-Off. Compa Runga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 e 9 e Rassi Bobel. Saca 4 números de mesma ordem e bota a gana 2.500 florim. Se bota 1-Off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota 1-Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1-Off para 3 números, bota a gana 25 florim. E se bota 1-Off para 4 números, bota a gana 50 florim. E se bota 1-Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1-Off para 2 números, bota a gana 25 florim. Como um box. Coloto é loteria de Aruba. Viradonha de boa mesma vida. Antona, boa gosto. Coloto é loteria de Aruba introducindo o edad novo de Rassi Bobel. Para promovir a Gold Rush tem 2 premios maiores de 6.000 florim. E esse é inoitatura. Um record na premio cash para parte com um total de 1.260.000 florim. Bidi para o Gold Rush, 10 florim, Rassi Bobel. E a aqui com o Gold Rush. Loto é loteria de Aruba cambiando vida. Para máis información, visita nos páginas web ou Facebook. Feliz tarde. Bom dia, bom dia, sorteio de loteria de Aruba. Nesta 8 de dezembro de 2017. Meu nome é Isay Labadí. E o único que nós estamos no estúdio. Nostinho é representante de loteria. Também é controlador de Copián. Se clapa, como disse, que promessa, Rússi vai para o Vitari, com o de Catoci. Mas é sempre suerte noiturno de casa. Primeiro de Catoci vai para o primeiro premio. Dica Tocci vai para o Vitari. Dica Tocci vai para o Vitari. Primeiro de Catoci vai para o Vitari. Primeiro de Catoci vai para o Vitari. e se apoiar, Catoci vai para o Vitari. Primeiro de Catoci vai para o Vitari. Número 8, 0, segunda polita, de ver o número 4. Lícima polita,ors. Bersfeia número 2. 8, 0, 4, 2, 6, te vira. Bersfeia número 4 para evitar o Vitari. Número 8 Siguiente bolita, que é o número 6 Número 2, última bolita para o one-off, que é o número 18621Z E aí está o 1-off para a vitória. Se já para nos premio Zodiac, agosto da 8 de dezembro. Número 7. 2 segundos bolíte, número número 8. Último bolíte para Zodiac, número número 6. 7, 2, 8, 6. É o Zodiac para a vitória. Tomem e vamos lá, a vitória para a vitória. A vitória para o p� delimento de Zodiac. É o signo de Leo. Leo está o signo. Agora nós podemos mostrar o nome de um número que está aparecendo para a vitória. Está compreendido, quando a vitória o p� do sticker é o 1-off e também Zodiac. Por favor, o likes também para a Facebook, se não está, também estamos no live stream ou vamos no Facebook. E agora eu vou progarezcar o jackpot de seguindo o 1.000 franquo com o loto de dia e com um florim mais a cerca, vou pegar na placa cash instantânea, que vai adicionar facilito. Minimega com o Mega Plus, onde vou pegar 775 mil frim a noite, compra o teclado para somente 7 florim para o teclado, e se vou comprar Minimega só, vou pegar 5 mil frim e esta costa somente 5 florim. Já sabra, esta chance vai pegar 750 mil frim com o loto 5, e cada teclado costa somente 4 florim para o teclado. Per seguro, un bonita suma para a temporada de Pasco. Pabiano, eu te lo gano de ordinar de loto de lotteria de Aruba, caminamos de segredores e deportistas de Aruba. Cora like nosso Facebook, folgo nosso Twitter para o resultado de merda, fa noite, visitamos o lotoaruba.com. Até com a noite, ora estamos back para o sorteio de loto. 1-Off Comparunga, fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Raci Bobel. Saca todos 4 números de mesma ordem e bota gana 2.500 sem florim. Se bota 1-Off para 1 número, bota gana 100 florim. Se bota 1-Off para 2 números, bota gana 25 florim. Se bota 1-Off para 3 números, bota gana 25 florim. E se bota 1-Off para 1-Off para 2 números, bota gana 50 florim. Tach! Minabisabu, gana aunque bota 1-Off. Rrrrraspa e gana. E bia aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba introduziendo o ego novo de Raspai Gana. Para promibia Gold Rush tem 2 premios maiores de 100.000 florim. E esse é inutatura. Um record na premio cash por parte com um total de 1.260 mil florim. Pidi papo Gold Rush. Yes, Florim, raspa e gana. E aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba cambiando vida. Para más información visitando a página web o Facebook. Um, posa conta duche pa viva. Like a box. Coloto e loteria de Aruba. Vira doña de vos mesmo vida. Antona, por gusto. Loto, cambiando vida.